Atualmente, a Fundabem, Fundação Patobranquense do Bem-Estar, atende 132 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. São moradoras de 14 bairros da cidade. Aqui, as atividades são realizadas em período de contraturno. São projetos especiais, como esse de bordado, e também momentos de lazer. 2022 foi marcado pela retomada das atividades presenciais, após dois anos afastados pela pandemia. Graças a Deus, a gente conseguiu, foi um ano muito bom. Nossas crianças não tiveram casos positivos do Covid. Então, a gente só tem que agradecer mesmo o ano maravilhoso de 2022 que a gente teve. Ao final de cada mês, são celebrados os aniversariantes. E neste mês de dezembro, a celebração é ainda mais especial. Isso porque a Fundabem está completando, no dia 21 de dezembro, 52 anos de história. Teve bolo especial para comemoração, parabéns coletivo e presente para os aniversariantes. A Maria Vitória ficou feliz da vida. Maria, você é aniversariante, ficou feliz com o presente? Sim. O que você ganhou? Um tênis. E por que você gosta de vir aqui na Fundabem? É muito legal, tem muitas amizades, tem muitas pessoas aqui, é muito legal, tem passeio, tem projetos. Para a criançada, que faz parte de toda essa história, a Fundabem é uma segunda casa. A gente faz muitas gincanas legais, também brinca bastante, desce para o parquinho, é bem legal. E também a gente chega, faz refeição e assim, a gente joga bola, a gente tem muito projeto também, bordado, crochê, futebol, né? Muito legal. É muito legal, porque tem muito projeto, nós, nas terças, nós temos biblioteca, na sexta, violão, na quinta, bordado. É muito legal de vir na Fundabem, porque tem projeto que nós se anima, né? Faz amizade também? Faço, muita amizade. Eu gosto de brincadeira, as pessoas são legais, eu faço bastante amigos. Você se diverte? Sim. E o que você mais gosta aqui na Fundabem? Joga bola, os joguinhos que tem, e dos professores que ensinam a gente. Porque tem vários passeios, várias brincadeiras legais e vários projetos, daí eu gosto muito de vir aqui. Tem bastante amigos? Sim, bastante. Se diverte? Muito. Para que a entidade continue atendendo tantas crianças e adolescentes em 2023, a ajuda da comunidade é fundamental. A pessoa pode vir doar um pouquinho do seu talento, o seu donzinho que está escondido lá, compartilhar com as crianças. Pode estar doando material escolar, roupa, calçado, produto de higiene e pode também através dos boletos solidários, né? Entre em contato no nosso WhatsApp, no 469-8407-4152. A doação é espontânea, é do valor que a pessoa pode estar doando e vai estar contribuindo aí, ajudando a manter aí 132 crianças da instituição. Então...